Um presente de Natal. É isto que a paróquia catedral está preparando para o povo com o Alto de Natal. Mais do que um espetáculo, o Alto de Natal será uma representação do Evangelho, que levará a refletir os que acompanharão e os que estarão atuando. O Alto de Natal terá a participação de crianças. A preparação já começou. A gente já chegou aqui, já deu de cara com todo esse elenco mirim, totalmente já voltado para o espetáculo. E as ideias já foram fluindo, a gente já tinha escrito alguma coisa, mas aí quando a gente vê realmente o material que a gente tem, a gente já começa a imaginar como será. E a gente já está montando agora, essa preparação vai ser juntando com os atores que já têm um pouco de experiência, já passar para eles o que realmente a gente vai estar elaborando, tanto com a abertura, com as crianças. Não pode contar muito porque tem que ser surpresa, né? Wagner Júnior comentou a experiência da Paixão de Cristo, apresentada em abril deste ano na Praça dos Doze, e falou como ela ajudará na composição deste Alto de Natal. Um espetáculo grandioso que foi a Paixão de Cristo, é lógico que o público sempre espera mais, mais. E a gente tem uma responsabilidade até muito grande, porque quando a gente faz um espetáculo com a Paixão de Cristo, que houveram 30 mil espectadores, foi transmitida ao vivo e foi um espetáculo grandioso, todo mundo já, quando a gente vê que a gente está envolvido num trabalho novamente, já espera que seja uma coisa grandiosa. Fizemos um roteiro bem emocionante, mesmo para estar no dia 24 às 18h30, vai ser na frente da Catedral. E o objetivo da reunião de hoje é porque nós queremos agregar a garotada da catequese e da juventude, para que eles façam-se presentes também no espetáculo.